Alô, Sérgio Carnavalesco! Está aí o sábado da Unidos do Viradouro para o Carnaval 2016. Se Deus quiser, um grande desfile, um grande sábado. Alô, rapaziada, vamos embora! Alô, Robertinho! Santando! Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção! Lá vem a Unidos do Viradouro! Caô, cabeceira e chamou! Ora ei, mamãe, eu chumo! São João Batista que me batizou! É o protetor da minha viradouro! Caô, cabeceira e chamou! Ora ei, mamãe, eu chumo! São João Batista que me batizou! É o protetor da minha viradouro! Viradouro no coro do tambor! Peite, gaô, chuva e champô! Ora ei, quem caô! E a outra no maré, no rio e fé! Capricano, caminheiro, desse solo brasileiro! Pra falar da luz de Nazaré! Nazaré! O protetor da unidade da paz! O mensageiro dos orixás! Que reflige abaixo da aldeia, que aparece da clareia! A pensão do Cristo que ele entrou! E a sapo caia e incendeia! Na soma da sua canteia! Que foco! Meu nome é! Meu nome e ela vem de Jerusalém! Voltei à terra, pra matar saudade! Fui falar de amor, de tolerância, igualdade. Meu nome e ela vem de Jerusalém! Voltei à terra, pra matar saudade! Fui falar de amor, de tolerância, igualdade Usei, Egito, Roma e Judéia Armei, Judite, amor de Cesareia O rei, dos reis que conheces espanta E chora com essa guerra santa Que sangra esse planeta azul Oh meu Brasil, cuidado com a intolerância Tu és a pátria da esperança A luz do Cruzeiro do Sul Um país que tem coroa assim tão forte Não pode abusar da sorte Que ninguém é de coro Caô, cabeça e lixangô Oraê, mamãe, eu chungo São João Batista que me batizou É o protetor da minha vida Viradouro, caô, cabeça e lixangô Oraê, mamãe, eu chungo Graças a Deus São João Batista que me batizou É o protetor da minha vida Viradouro, viradouro no cor do camô Amor, viradouro no cor do camô Amor, viradouro no cor do camô